Olá, meus queridos amigos, vocês já foram uma vez atrás de um apartamento tentar alugar um quarto? Pois aqui na Alemanha a situação cada vez mais está se tornando mais difícil, mais dramático para cada vez mais pessoas. E agora saiu a notícia que após um anúncio de 288 apartamentos, chegaram 43 mil interessados a alugar. Gente, onde já se viu, só aqui na melhor Alemanha de todos os tempos, anos que o mercado imobiliário, aliás, sofre escassez de apartamentos e a situação está se agravando a cada dia. Isso também mostra-se nessas atuais notícias. Nós temos dois exemplos para vocês verem a grande procura, a necessidade de conseguir um espaço para morar. A Associação Habitacional de Berlim, chamado Rovogue, completou 119 apartamentos há três anos atrás, então, gente, quando eles começaram a anunciar, antes, logicamente, do início da alocação, surgiram incríveis 23 mil pessoas em apenas 30 minutos, gente. Eles colocaram o anúncio online, desses 119 apartamentos, e dentro de 30 minutos, se interessaram 23 mil pessoas, gente. E, logicamente, com uma procura tão grande, eles acabaram tirando o anúncio após de meia hora, gente. Talvez você tenha um imóvel no seu país, no seu canto onde você vive, e talvez você conhece a diferença, um imóvel que você tenta alugar e não consegue, leva meses para achar uma pessoa. Por quê? Na sua cidade tem imóveis que chegam. Mas aqui, aqui é diferente, gente. Aqui as pessoas, muitas vezes, não saem do seu apartamento. Por causa de ter medo de não achar outro. Está entendendo? Eles estão agarrados no apartamento. Muitas vezes, nem sempre, né? Logicamente, às vezes você tem que mudar por causa do trabalho, etc. Aí você é obrigado a deixar. Mas, o meu filho, que está dando aula de alemão, conhece uma portuguesa que morava em Munique, de aluguel, e teve que mudar de emprego, não de emprego, mas teve que mudar para, não sei agora, acho que é Wiesbaden, que é na região de Mainz. E teve que alugar lá um apartamento. E por que é tão difícil de achar? Ela continua alugando um apartamento em Munique, gente. É. Então, ao mesmo tempo, ela tem dois apartamentos que ela alugou. Um, onde ela sempre trabalha, quer dizer, atualmente em Wiesbaden. Outro, onde ela estava e talvez no futuro próximo possa voltar, ela continua alugando, gente. Dois ao mesmo tempo, enquanto um, ela só ocupa. A situação ali, a gente também vê. Nós temos outro exemplo. De 169 apartamentos que também ficaram prontos ano passado, em novembro. 169 apartamentos. E lá, aconteceu a mesma coisa. Quando eles começaram a anunciar os apartamentos, na primavera, houve mais de 20 mil pessoas procurando o anúncio dentro de também pouco tempo. E eles também acabaram de retirar o anúncio por causa da grande procura, gente. Pensam bem, 170 apartamentos dentro de pouco tempo, provavelmente também meia hora, uma hora. 20 mil pessoas interessadas, gente. Se a gente calcula isso, 20 mil são mais ou menos por cima. Quantos são? Quantos são? 170. 1.700. 17.000. Estou um pouco. 10, 100, 120 mais ou menos por apartamento que estão interessados. Aqui em Munique, o meu filho procurou, tinha 80 interessados para visitar o apartamento. Aqui, há 22 anos atrás, quando meus pais alugaram um apartamento aqui na nossa cidade, já tinha mais de 50 interessados. E o problema depois também, logicamente você mostra interesse, mas quem é que vai conseguir ficar com o apartamento? Segundo a Associação Habitacional, após a chamada de propostas, todos têm a oportunidade de se inscrever em um projeto. Você será contatado no início do período de locação e poderá então solicitar um agendamento de visita. As datas de visualização são atribuídas aleatoriamente. Infelizmente, temos que recusar muitas pessoas. É porque é muita procura, gente. E muitas vezes acontece o seguinte aqui. Tem pessoas na hora de visitar o apartamento, muitas vezes tem 20, 30 pessoas ao mesmo tempo visitando o apartamento. E o que acontece? Eles pedem para cada um interessado preencher uma ficha. Gente, preencher com nome, tal, tal, salário, etc, etc, né? Você tem que comprovar também o seu salário. E muitas vezes aconteceu já que dentro desse grupo de pessoas interessadas, tinha pessoas que ofereceram na hora mais do que eles tinham pedido. Está entendendo? Vamos dizer, um apartamento, 800 euros. Mas como tinha muita procura, tinha gente ali, não, eu pago mil. Pronto. Sabe? É. E nós temos outra novidade aqui, de Berlim também, onde foram construídos 61 apartamentos. E novinho, novinho em folha. E esses apartamentos todos vão para os refugiados. Os requerentes de asilo e os ucranianos irão mudar-se para cá, no final do mês, gente. O padrão normal para os apartamentos estatais é o laminado de PVC com aspecto de madeira. Há também cozinhas instaladas nesses apartamentos. Então, vocês veem, de um lado, os alemães em alta procura. No outro lado, nós temos o pessoal pedindo asilo, que eles também conseguem. São especialmente para eles construídos apartamentos, gente. Claro que esses objetos também seriam um desejo para os alemães, para as pessoas que vivem aqui, mas é especificamente só para os requerentes de asilo, gente. E, mais uma, seus residentes nesses 61 apartamentos, que são requerentes de asilo, conseguissem trabalho, eles pagam apenas uma taxa, gente. Não, eles não pagam um aluguel, eles pagam uma taxa. E o governo alugou esses 61 apartamentos para os próximos cinco anos, gente. Mas o alemão, que trabalha, que paga imposto, tem dificuldade de encontrar lugar para morar. E outra, novamente, agora a gente tem 568 vagas em apartamentos para refugiados, que estão programados para ser construídos ainda agora em agosto. É, esse é o novo normal aqui na Alemanha. Eu gostaria muito de saber de vocês o que vocês pensam. Se os refugiados têm o direito de ser recebidos de braços abertos, e depois o direito de conseguir moradia nova, enquanto os alemães, ou não são só os alemães, ou as pessoas que vivem e trabalham há anos aqui, têm dificuldades de conseguir moradia. Estou curioso pela sua opinião. Forte é boa, gente. Até mais.